O programa Vida de Empreendedor está de volta com o nosso convidado super especial, Sandro Rodrigues, presidente do Grupo RinoD. Sandro, no bloco anterior a gente estava falando de pessoas. E você aqui, autor do livro Crença Inabalável. Como que você usa todo esse conhecimento e experiência que você publicou aqui nesse livro no dia a dia dos seus colaboradores? Olha só, o livro conta a minha história, conta a história da RinoD e eu falo nos meus treinamentos que para mim, três características muito importantes de qualquer homem ou mulher de sucesso, um empreendedor, são três palavras que eu resumo, que é paixão, paixão para mim que vem da fé, eu sou cristão, a crença, ou seja, você saber que aquilo que você está fazendo é algo de muito valor e especialmente, porque quando você pergunta para as pessoas quem tem fé e quem tem crença, a maioria fala que tem, certo? Mas a última palavra talvez é a mais importante, que é a única que está no nosso controle, que é a atitude. Então, meu livro tem três blocos, paixão, crença e atitude. E é sobre isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, o conceito de empreendedorismo para mim, ele é um pouco diferente do que a regra comum. Ah, é empreendedor apenas aquele cara que começa, ou aquela mulher que começa um negócio. Tá bom, é, sem dúvida é. Mas para mim, a atitude empreendedora vai um pouco além disso. A atitude empreendedora para mim é independente daquilo que você faz, tá bom? Você pode ser, trabalhar no posto de gasolina, você pode ser gerente de um banco, você pode ser presidente de uma grande companhia, ou você pode ser dono do carrinho de pastel. Você pode empreender no seu CNPJ ou um dos outros, qualquer lugar. Esse é o ponto. A atitude empreendedora é você se perguntar todo dia, como é que eu faço aquilo que faço melhor? Perfeito. Todo dia um pouco melhor. É isso que eu tenho levado através do livro para as pessoas. Olha, cara, desenvolve a atitude empreendedora. Desenvolve a atitude empreendedora. Você precisa, no fundo, no fundo, as pessoas têm que entender que a única coisa que nós controlamos, e controle é uma palavra muito importante, mas a única coisa que nós controlamos na vida é a nós mesmos. Mais nada. Não, e é perfeito, porque a gente sempre fala dos empreendedores, para você montar um time de sucesso, você tem que trazer pessoas que acreditem no seu sonho. E é o que você mostra aqui no livro e na prática, né? É o que eu falo, exatamente. É o que eu falo no livro, que eu falo do meu sonho, falo dos desafios que eu tive, os percalços que eu tive que vencer. Eu falo para todo mundo, eu falo bastante assim, né? Todo mundo adora a vitória. Todo mundo adora a vitória. O dia da vitória, e ele é importante. As pessoas vibram demais no empreendedor do dia da vitória. Celebram. Por quê? Porque ele é difícil. No fundo, no fundo, a gente celebra a vitória porque ela é difícil. Mas só chega a vitória quem está apaixonado pelo processo. Se você não estiver apaixonado pelo processo, se você não estiver disposto a todo dia levantar aí mais um round, entendeu? Me dá o problema aqui. Bom, mais um round. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho. É você levantar e falar mais um round. Mais um round, mais um round. E saber que vai ter. E saber que a maioria dos dias, o empreendedor é isso, né? A maioria dos dias não vão ser de vitória. Mas tem que ser apaixonado por essa construção, sabe? Eu falo bastante sobre isso. É assim que eu tento falar com a minha equipe, falar com os consultores da RinoD, especialmente despertar neles um grande sonho. O sonho é o combustível da vida. A pessoa tem que ter um grande sonho. Seja ele qual for, tem que ter um grande sonho. E como é que você administra a sua rotina? Porque a gente sempre fala que empreendedor, às vezes, não gosta de rotina. Porque ele está pensando, vendo um monte de oportunidades, né? Sempre surge isso daí. Faz parte do dia a dia do empreendedor. Mas criar essa disciplina, essa rotina, como é que é no seu dia a dia para administrar uma empresa desse tamanho, com todos esses desafios que você comentou no início, né? Econômico, mercado externo, cliente, concorrência, inovação, que a gente vai falar aqui. Como é que é trazer, montar uma rotina? É, hoje, graças a Deus, a RinoD faz bastante tempo. Não é só eu, meu pai e minha mãe, né? É bastante tempo. Hoje nós somos a maior operação de venda direta e marketing multinível no Brasil. Então, eu tenho um time hoje muito eficiente, muito eficiente, apaixonado pela missão da companhia, que é a missão de transformação, de oferecer realmente uma oportunidade para as pessoas mudarem a vida delas, através da atitude empreendedora. E o meu dia, eu estou mais hoje na estratégia, o que me ocupa 100% do meu tempo. A minha rotina é, eu até brinco com a minha esposa, com a Leila, que eu viajo muito, né? Para cuidar da rede, para cuidar dos nossos consultores. E eu conheço quase todos os aeroportos do Brasil e quase todos os hotéis e eventos. Depois eu venho para casa. Praia, puta praia, eu conheço poucas. Empreender, empreender, você sabe. É pegar o seu dia e colocar à disposição do teu negócio. Eu falo que empreendedor não tira feras. Não, esquece. Não, esquece. Tem muita gente que quer empreender, quer empreender. Ah, eu vou empreender para ter mais qualidade de vida. Ok, vai chegar esse momento. Vai chegar nesse momento. Mas, especialmente no começo, para você que está começando, é exatamente ao contrário. Você tem que dar tudo o que você tem no teu negócio, no teu trabalho. Aí eu estou falando que é deixar de jogar bola com os amigos. Eu estou deixando que é, muitas vezes, deixar... Olha, agora, domingo passado. Domingo passado. O domingo agora. Passado, aniversário do meu filho. 28 anos. O meu filho está comentando 28 anos. E eu já tinha um evento marcado. Eu já tinha um evento marcado em Manaus. Já tinha um compromisso. Já tinha um compromisso. Já tinha um compromisso. Falei, não. Meu filho entende, está criado nessa história. É você pegar, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns prazeres imediatos para ter prazer para sempre. E a minha rotina é exatamente essa. É muito trabalho, muita dedicação. Muito estudo. Procuro ler muito. Procuro estar sempre antenado. Esse é um ponto importante. Como é que você se mantém atualizado? E que meios que você utiliza aí para acompanhar? Porque a gente fala que o mais difícil é desaprender e continuar aprendendo. Como que você faz? Eu falo para todo mundo o seguinte, né? O empreendedor, ele tem que ser 100% ensinável. 100% ensinável. Ou seja, todo dia está disposto a aprender alguma coisa. Porque ele está sempre crescendo, né? Está sempre colocando a régua dele para cima, né? Mais ou menos falar o seguinte. Quanto mais eu saio da minha zona de conforto, mais ela se expande. Esse é o conceito de empreender. Eu tenho... Eu procuro ler. Eu procuro ler a vida inteira. Leitura. Leitura a vida inteira. A minha mãe... O primeiro livro que minha mãe me deu para eu ler aos 12 anos de idade. Eu sempre ligo. Eu estava de história em quadrinhos. Mas o primeiro livro que ela me deu foi aqui o Morita e a Sony. Imagina. Ou seja, a história de um super empreendedor. Abriu já a mente. É. Aí eu li vários livros. Hoje eu estou nesse dia a dia antenado. Eu me informo sempre pela internet, bons sites, bons conteúdos. Então, eu sempre procuro estar 100% ensinável. Acho que essa é a grande palavra. Perfeito. Um dos grandes desafios também do empreendedor, a gente fala do que vem pela frente. A gente fala hoje muito sobre inovação, inovação disruptiva, que é como que a gente acompanha tudo isso daí. Baseado nessas várias tecnologias disponíveis, eu queria saber de você, Sandro. Como que você vê a inovação, você que tem a função estratégica na empresa, como que você vê o próximo passo? Como é que você pega essa disponibilidade de tecnologia a seu favor, a favor da RinoD? Para a gente lá na RinoD, inovação, ela não é só... Claro que a tecnologia apoia o processo de inovação. Não tenha dúvida. Mas para a gente, inovação não é apenas trazer um aplicativo novo, um software novo. Não. Inovação é como é que eu faço melhor. A RinoD é uma empresa que tem visão de cliente. Eu falo para todo mundo lá na empresa, nós fomos em 600 funcionários hoje, eu falo para todo mundo, olha, independente daquilo que você faça, pensa, se coloque no papel do cliente, do consultor RinoD e do consumidor RinoD. Como é que ele pensa? Como é que ele vê? Aquilo que você faz impacta positivamente a vida dele? Sim, então toma decisão. Não, esquece. E o processo de inovação vem exatamente para a gente fazer essa reflexão. Essa reflexão. Nós temos, por exemplo, hoje 450 franquias no Brasil. Espalhada pelo Brasil inteiro. Que atende a nossa rede de consultores. Estamos procurando cada vez mais estar perto do nosso consumidor. Entender o nosso consumidor. O cliente é o centro da inovação. Sempre. Sempre. Como é que eu faço para dar o produto mais adequado, o serviço mais adequado, a entrega mais adequada, dentro da empresa, o back-office também trabalhando cada vez mais a eficiência. Porque a palavra no mundo de hoje é eficiência. Porque lá nos anos 80, quando nós começamos, ainda se discutia qualidade como diferencial. Hoje, como audit. Como audit. Imagina. Você imaginar que você não tem qualidade naquilo que você entrega. Você que trabalha com uma rede de 850 mil pessoas, é muita gente. E a gente está falando de vendas hoje. A gente sempre fala. Se não tiver vendas, não existe empresa. Todos os departamentos são importantes, mas venda realmente é o início de tudo, da continuidade de tudo e o crescimento de tudo. Como que você identifica? Porque muitas pessoas falam, eu não gosto de vender. A gente sempre discute esse tema. É difícil vender, não é para mim, eu fico nervoso e tal. Como que você dá uma dica para você, para os seus colaboradores venderem mais? Como é que você identifica? Eu vou falar como eu falo para o pessoal de dentro da RinoD e como eu falo para o pessoal de fora da RinoD. Para dentro da RinoD eu falo o seguinte, olha só. Aqui na RinoD nós temos dois departamentos. Dois. O que vende e o que ajuda a vender. Se você não se encaixar em nenhum desses dois, você não está na companhia. Você tem que entender isso. Eu gosto muito daquilo que a gente chama de quadro de sonhos. Como eu falei para você, para mim o sonho é o combustível da vida. E ao lado do quadro de sonhos, você botar a lista do que é inegociável. O que é inegociável para realizar o teu sonho? Mesmo que você não goste, você tem que fazer. Você tem que fazer. Então a minha dica é, se você não gosta de venda, você vai precisar vender. É fora de questão. Você vai precisar vender. Então a minha dica é, aprenda a gostar rápido. Tem N formas aí, técnicas, cursos. Técnicas, tem um monte. Tem um monte. Assim, essa aí de novo é a questão da atitude. A questão da atitude. Você realmente, se eu não gosto de vender, eu nunca vendi, começa. E quem vende depois fica apaixonado. Eu sei disso. Você não encontra nenhum vendedor que não é apaixonado. É apaixonado. Porque precisa, precisa. Você precisa falar do teu produto. Eu falo para todo mundo lá na RinoD. Você precisa ser... Nós temos 650 itens no catálogo hoje. higiene pessoal, perfumaria, cosmético, bem-estar, produto de consumo. E eu falo para o pessoal que está fazendo o negócio, eu falo, olha, você tem que ser especialista em, no mínimo, 10. 10. Mesmo que você não goste de vender, você tem que ser especialista em 10. Eu recomendo os 10 principais. Os 10 mais vendidos. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Do presidente da companhia até o cara que está começando hoje. Tem que ter essa cultura. Às vezes tem um ponto importante, porque a gente falou do seu sonho, da paixão. Isso daí, se a pessoa entende, ela absorve isso daí, ela naturalmente vai vender. Às vezes ela nem percebe que ela está vendendo. Na realidade, todo mundo está se vendendo todo dia. Você está se vendendo todo dia. Você vai procurar um emprego, você está vendendo as suas qualidades que são adequadas àquela vaga, entendeu? Você vai namorar, você está vendendo... Para onde vai, restaurante, tudo o dia inteiro. Tudo é um processo de venda. Sim. Tudo é um processo de venda. Porque nós estamos aqui agora vendendo uma ideia. Sim. Nós estamos vendendo aquilo que a gente acredita, aquilo que faz parte da nossa vida. Entendeu? Tudo é um processo de venda. A gente falou bastante sobre a questão do aprendizado. Isso daí acaba sendo quase que um pré-requisito hoje para a pessoa ir trabalhar na sua empresa, ele gostar de vendas. Como é que você faz o processo de recrutamento? Na realidade, na realidade, não. Na realidade, não é um pré-requisito, não. Até porque eu falo para as pessoas o seguinte, olha só. Como eu disse, você tem que vir aqui porque você tem que ser apaixonado pelo processo. Tem um sonho que você quer atingir e na RinoD, através da atitude do empreendedor com o marketing multinível, você vai conseguir atingir esse sonho. Se você estiver disposto a fazer aquilo que tem que ser feito por muito tempo, que é se desenvolver. Se desenvolver pessoalmente. Devolver características de liderança. Desenvolver características de venda. Desenvolver características de planejamento. Desenvolver características de acompanhamento. A gente fala lá na RinoD que nós temos cinco atividades geradoras de renda. Que é você falar com as pessoas, entendeu? Você mostrar o teu produto e o teu negócio. Você acompanhar essas pessoas. Você fazer um bom fechamento e você reter essas pessoas. Então, são atividades geradoras de renda. Que para fazer isso, para fazer RinoD, não tem nenhum pré-requisito. A não ser querer fazer. Todo mundo, para você ter uma noção. Eu tenho top líderes que são, top líderes que tem das maiores equipes no Brasil que são pós-graduados na Alemanha. E eu tenho, na mesma graduação, um outro top líder que era um ex-garçom. É muito da atitude empreendedora. Se você quiser, tem um super negócio. E você, como responsável, como exemplo aí de liderança, é fazer balancear isso daí. Essas diferenças que existem até de conhecimentos técnicos. Deixar todo mundo no mesmo nível e realmente ter essa atitude. Então, esse é o papel do que a gente chama de sistema de treinamento da companhia. A companhia tem um sistema de treinamento que ela vai, porque não adianta, não adianta. Vai chegar uma hora que você vai falar, ah, eu quero fazer sucesso, eu quero ser um super líder. Bom, a atitude, o querer é muito importante. Só que você, no processo, você precisa desenvolver habilidade. Se você não desenvolver as habilidades necessárias, é um abraço, você não vai chegar. Então, nós temos um sistema de treinamento que, se a pessoa continuar no negócio, ela vai se desenvolver. A gente oferece para ela o que a gente chama de Universidade Rinodê, que é todo o conteúdo de desenvolvimento. Essa é a equalização que você falou. Você tem uma série de trilhas para a pessoa. Sim, sim, uma série de trilhas para a pessoa poder chegar lá. A empreendedora, empreender é isso, né? Empreender é você passar por essas trilhas. Você acumulando essa experiência, aprendizado constante. Saber escutar. A gente fala muito dessa troca de experiência hoje para o empreendedor, da importância. Até hoje, muito importante. A gente fala das startups hoje. Você tem algum programa, você pensa, você aprende alguma coisa com uma startup? Porque, assim, a gente vê esses programas de mentoria, onde eu tenho algumas startups que eu sou mentor ou, às vezes, eu invisto. É muito legal. Mas, assim, eles acham que vão aprender comigo, mas, na verdade, eu estou aprendendo sempre muito mais com eles. Óbvio que a gente sempre tem algum conselho. Claro. Esse cabelo branco, às vezes, não é à toa. Mas, assim, a gente acaba aprendendo demais pela visão deles, pela prática. Você tem esse processo dentro da Rino de hoje? Tenho, tenho. A gente tem, tem sim. A gente fala com bastante... A gente fala com bastante pessoal que está entrando no mercado, que vem bater um papo com a gente. Especialmente quem quer entrar na venda direta. Eu sempre, e como eu falei para você, eu sou apaixonado por gente. E, para mim, a grande satisfação na história é ver as pessoas progredindo, ver as pessoas crescendo, ver o empreendedor crescendo, ver o negócio crescendo, a pessoa gerando valor. Isso, de verdade, é a minha causa. É o seu propósito. É, eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado, realmente, por isso. Então, falar com essas pessoas é muito legal. Muito, muito bom. Interessante. Bom, pessoal, depois dessa aula de empreendedorismo, de venda, de gestão, com Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Rinode e autor de Crença Inabalável, a gente vai encerrando esse programa Vida de Empreendedor. Sandro, obrigado mais uma vez pelos seus insights. Muito aprendizado hoje aqui, eu fico super contente. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo convite e sucesso a todos vocês. Vida de Crença Inabalável